E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Cronosfera pra gente falar hoje sobre personagens que passaram por grandes perrengues, aqueles personagens que tiveram destinos trágicos, aqueles acontecimentos tão terríveis que é julgado por eles ou por outros personagens dentro da própria obra serem piores do que a própria morte, depois da vinheta. Pra começar, vamos direto pra Jojo. Jojo parte 2, vamos tratar ali do pedacinho do Joseph, que ele enfrenta a criatura perfeita, Kars. Kars, vampirão, pra você que tá vendo aqui ainda, por mais que tenha tido botão de spoiler e você não conhece, Kars, vampirão, criatura que se adapta, criatura que estava precisando apenas de uma pedra específica pra se libertar dos problemas que os vampiros mostrengos enfrentavam. O que seria o problema com o Sol? Depois que ele conseguisse colocar a pedra mágica dentro da máscara, colocar no rosto, ele se tornaria definitivamente a criatura perfeita. Liberaria todos os seus poderes, enfrentaria todas as suas dificuldades, que era a luz do Sol, que era não sei o que, luzes, raios ultravioletas, etc. Agora, não existe mais fraqueza. E além disso, ele pode se adaptar, pode se transformar nas mais variadas formas de vida, minérios, etc. É incrível. É simplesmente imparável. Ou quase imparável. No desfecho da luta entre ele e o Joseph, um vulcão explodiu e arremessou Kars no espaço. Ele já era uma criatura perfeita e conseguiria se transformar de qualquer tipo de coisa. Mas ele foi jogado no espaço e aí ele passou do ponto em que a gravidade da Terra atraía ele e o corpo dele continuou indo. Ele não vai morrer porque ele consegue adaptar o próprio corpo e ele não precisa de oxigênio mais. Porém, o corpo dele começou a ser cristalizado e está vagando até onde a gente sabe. Passou muito tempo dessa parte, mas ainda está vagando por aí porque é um corpo cristalizado vivo que está ali andando. Por mais que ele tenha se tornado a criatura perfeita, a criatura absurda, a criatura perfeita, a absurda, todos os deuses, a Terra. A Terra não, né? No caso é o espaço. Mas o mundo, o universo ainda é superior a ele. Talvez. Quem sabe se ele volta. Quem sabe. Temos um momento ali marcante e muito traumático também em Fullmetal, né? O momento que todo mundo conhece da união entre a Nina e seu cachorrinho bonitinho, né? Que foi uma união, foi uma união extremamente forçada em que o Tucker, pai, monstro, bandido, criminoso, foi lá e fez uma quimera com sua própria filha e seu cachorro de estimação. Ele já tinha feito anteriormente com a esposa dele e agora ele queria mais uma vez conseguir renovar o seu contrato com o governo, mostrar que é um cientista foda e aí utilizou a sua própria filha. A questão é, a existência daquela quimera é um ponto ali que, quando você parar pra pensar nela, você nem quer pensar. Porque é dolorido pensar sobre aquilo. É uma forma de vida que uniu o cachorro e aquela criança linda, maravilhosa, que a gente amava tanto. E ela existe enquanto sofre. Desde o primeiro momento que ela começa a falar com o Ed, ela vai contando que tá doendo, né? Está doendo existir, porque não é uma coisa que era pra ter sido feita, não é uma coisa natural, não é uma coisa que acontece no mundo. O corpo humano não foi feito pra ser juntado com um corpo de cachorro e a... Existe uma pequena variação do destino da nina quimera, né? Se o Scar vai lá e acaba com aquilo, ou se passa mais um tempinho até o Scar fazer isso. Porque ele olhou aquela existência, ficou com muito ódio de quem tinha realizado aquilo, mas considerou que fosse o melhor caminho. E de qualquer forma, é extremamente dolorido imaginar e pensar como teria sido a vida daquela que merda... Eu não quero falar, eu não quero falar, eu não quero pensar. Você já tá pensando, você já tá pensando. Ó, nesse momento, estou sem dizer mais nada em relação a essa situação e você tá imaginando. Você tá imaginando o ano se passando, ficando mais velho, expectativa de vida, como é que é, saúde, como é que é. A alimentação, como é... é, 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 é complicado. E um caso parecido a gente tem ali em Made in Abyss, né? Made in Abyss, dessa vez com spoilers, lá pros episódios finais em que a gente encontra a Michi, né? Que... Ai, que dor, que dor, que dor, que dor. A gente é apresentado ali, aquela criaturinha, que parece uma slimezinha, só que um pouco mais medonha, com a pele meio derretida, como se fosse um peixe bolha, né? Meio derretida assim pra baixo, com os dentinhos assim, babando e tal. Você fica sem entender o que é ela ou aquilo. Então os episódios se passam e a gente descobre o passado. Quando a Michi era apenas uma criança, uma garotinha inocente e foi utilizada pelo maior bandido da história do mundo pra experimentos, né? O abismo, caso você esteja vendo ainda sem spoiler, no Made in Abyss tem um abismo e o abismo você tem que descer calmamente por conta da pressão mágica que existe lá. Se você desce de um andar pro outro, seu corpo vai ter resultados. E aí esse bandido, criminoso, pegou várias e várias crianças e colocou em uns elevadores, que ele queria testar, o que aconteceria se descessem vários andares de maneira rápida. Algumas pessoas, algumas pessoas, outra pessoa sobreviveu, ainda assim se tornando uma criatura bestial e tal. E a Michi, junto com várias e várias outras crianças, se tornaram essa espécie de geleia que é viva, porém você não sabe o quão viva é. É consciente, porém você não sabe o quão consciente é. E além de tudo, é praticamente imortal. A amiga dela tem toda essa jornada tentando encontrar um descanso pra Michi, tentando fazer com que ela descanse em paz, só que ela sempre se recupera. Por mais que as coisas aconteçam, por mais que tenham acidentes, por mais que qualquer método que fosse tentado ali, o corpo dela regenera. Até que eles encontram, finalmente, o canhão pra acabar com tudo isso. Mas é muito, nossa, que raiva. Medina, só tem bandido nesse mundo, né? Você sai, tem bandido demais. É bandido aqui, bandido de fumeto. Só tem bandido em tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. E tudo com criança inocente ainda. Jesus, qualquer pessoa que fosse, né? Mas criança inocente me adoe um pouco mais. Um outro personagem que teve um destino extremamente triste, e a gente não sabe o quanto esse destino durou, talvez até hoje é o Hidan. Hidan, o imortal da Akatsuki, certo? Tá ali o personagem que tem as habilidades de não morrer. Ele sente dor, etc, mas ele não morre. Fato, ou pelo menos o fato que ele apresenta ali pra gente. E no final da luta dele, tem vários desfechos ali, várias lutas entre ele, Shikamaru e todo o time dele. No final das contas, ele foi explodido, esquartejado. E ficou dentro de uma vala, dentro de um túnel ali, dentro de um buraco cheio de pedra. E a gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou vivo. Fica subentendido que enquanto a fé dele durar, enquanto ele fizer esses situais pra sacrificar pra religião dele, ele conseguiria a imortalidade. Mas, não sabemos o quanto de crédito ele tem dessa imortalidade. Pode ser que ele morreu uma semana depois, ter ficado lá, aberto, dentro daquele buraco, olhando pra cima, tudo... Cagado. Pode ser. Pode ser que o tanto de sacrifício que ele já fez, por ser um bandido criminoso, sejam altos. E ele pode durar mais 500 anos. Mais um milhão de anos. Vai chegar Naruto nos mundos, nos dias reais. E já tá praticamente, né? Já tem prédio em Konoha. E o Hidan vai tá lá ainda? Talvez. Quem sabe? Quem sabe? E pra encerrar aqui, vamos voltar mais uma vez pra Jojo, que é um anime que tem ali uma certa constância em trazer destinos cruéis pra personagens e matar muitos personagens que a gente ama, né? Fica aqui. Se você vai assistir Jojo, esteja preparado. Vamos pra parte 5. Itália, Giorno Giovanna e sua gangue. Gangue de Gang Stars, né? Estrelas Gangsters. No final das contas, eles enfrentam o Diávolo várias e várias vezes. O Diávolo com um poder absurdo que consegue apagar um pedaço do tempo pros outros. Enfim, a gente nem vai entrar nas questões dos poderes aqui do Diávolo. Nem tanto assim dos poderes que foram contra o Diávolo, que são do Golden Experience Requiem. Mas basicamente, o Golden Experience Requiem foi criado ali pra lidar com a situação que eles estavam enfrentando. Ou seja, ele é o anti-Diávolo. E qual foi a consequência disso? Loop. O Diávolo conseguia cortar um pedacinho das coisas e aí o Golden Experience jogou o Diávolo dentro de um loop. Mas não um loop qualquer, não um loop simples, não um loop comum. Um loop com situações aleatórias em que todas resultassem na morte dele. Isso é muito doido. Porque esse é o caso de sofrimento eterno, inescapável, mutável. Porque ele não é a mesma coisa, não tá ali num loop. Não é exatamente um loop. Ele não tá loopando a mesma situação, você não tá morrendo da mesma forma. Você não tá enfrentando os mesmos empecilhos, as mesmas dificuldades. Mas não, o Diávolo está sendo posto em inúmeras, infinitas situações diferentes pra que resultem na morte dele. E isso é muito, muito doido. Foi do jeito que o Esquariá encontrou ali pra parar o vilão quase imparável. E é um jeito extremamente, extremamente cruel, mas extremamente coeso ainda, por si só. Já que o Diávolo era o cara que queria acabar com tudo, o cara que tava causando mal pra muitas pessoas, né? Como o grande chefia ali das drogas, distribuindo drogas na Itália. E achava que era o centro do destino, que tudo rodeava em torno dele, que ele era a coisa mais importante. Ele não se foi deixado ter a possibilidade de morrer, já que ele é tão importante, já que ele é tão foda. A morte, até a morte, gira em torno dele. Agora eu comecei a gostar um pouco mais da parte 5 por conta dessa frase. Eu comecei a gostar um pouco mais da parte 5 nesse exato momento por conta desse fator aqui. O restante ainda acho ruim, mas esse fator eu já gostava, mas agora eu tô gostando ainda mais desse fator. Interessante, interessante, gostei, gostei, gostei. E deixe aí nos comentários outros personagens que tiveram destinos terríveis. Não vou dizer pior que a morte, porque... Né? Né? Mas... Destinos Crays. Destinos trágicos, trágicos. Seu Omar. Saudades do seu Omar. Tchau. Tchau.